Fala aí galerinha, tudo bom aqui aqui em Vúcio? Fala aí Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse canal Seguindo aqui com o mundo das sombras Espero que vocês tenham gostado da nova musiquinha que eu coloquei E vamos lá então, o que acontece? O sombrio tá sabendo que tá rolando uma anomalia No ponto Aurora L3, então O sombrio vai lá ver o que é essa, pô E o sombrio é desses Não acho que ele esteja com essa asa feia pra cacete Ele tá lá, quer saber o que tá acontecendo Sacou? Cipá, estão falando aí que tem um bagulho do presente E quer dar uma olhada nisso aí Então vamos lá Faltam 3 minutos pra começar o evento Enquanto ele não começa a gente vai passar alguns recadinhos pra você Bom, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Lembrando que a gente tem sorteio pra 800, 900 e 1000 inscritos Hoje eu já posso dizer pra vocês quais são os sorteios Pra 700 inscritos é S100 Lilith, tá? É um Sarserzinho Que tá com 2.5kk de ataque no S100 Também no S100 Quando chegar a 900 inscritos tem um Protos, tá? De 8.5kk de ataque É o S100 Lero Lero E por último é S86 Downhill Que é um guarda de 14kk de ataque Então você não pode ficar de fora E tem que se inscrever no canal pra dar essa moral pra gente Lembrando que quando chegar a mil inscritos A gente volta com as lives diárias Sim, diárias Todo dia vai ter live, ok? E não vai ser live só de asa de cristal Vai ser de outros jogos também Jogos que eu for, sei lá Que eu for achando legal E a gente vai fazendo essas lives Com vocês na MimoTV, ok? E pra vocês ainda que não me seguem Nas minhas redes sociais Dá uma moral lá no meu Instagram Pra gente chegar a mil seguidores Tá bem próximo disso Chegar a mil seguidores A gente tem sorteio também pra galera Então se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva e dá aquela moral, ok? Bom, falta um minutinho O sombrito aqui, bonitinho Mano, tá muito bonitinho ele Olha isso 3.2 Nossa, nem acreditei Viu pra você que quando eu comecei o mundo das sombras Eu não imaginava que eu ia conseguir chegar tão longe Com um personagem free, ok? Logicamente que ele precisava de muita coisa ainda Mas só de olhar isso aqui assim do jeito que tá Eu já me sinto extremamente orgulhoso, ok? Falta um minutinho E... Nossa, velho Eu tô curtindo pra caramba Assim, eu queria curtir mais jogar de ladino Eu sou extremamente cotoco Muito cotoco, muito cotoco Fiz uma dvg esse sábado Me senti útil pelo fato de ele Quando você usa essa magia aqui Nossa, seu boneco fica ligeiro demais Você é louco, olha isso Fica muito ligeiro por 10 segundos Então dá pra pegar a torre muito rápido Ainda eu tô tendo problemas com esse negócio do invisível Que tem que ficar fora de habilidade Tem que ficar fora de pz E tem que ficar parado pra poder ativar Se você clicar e andar não ativa Então eu tô tendo bastante problema com isso ainda Também tô tendo problemas com o tipo Se eu tô invisível e eu bato no cara Pelo menos eu tenho feito bastante isso Eu fico invisível Aí quando eu chego perto do cara Eu uso essa magia Aí uso o combo que eu tenho aqui Esse 2, 3, 4 aqui E depois eu uso essa magia aqui de novo Que dá mais um stun Essa aqui dá stun Eu acho que não Causa dano físico Um alvo dentro de Alcântico Você sai do modo invisível Eu não entendi muito bem Mas eu gosto de usar ela também E se o cara ainda estiver vivo Eu uso essa magia aqui Que é muito maneiro Que é o item da Relíquia Que ele fica pulando em cima do cara Eu acho muito legal isso Ele ficando abaixo de, sei lá, 30% O cara com pouca vida Eu acabo usando isso aqui também Então eu tenho me divertido Tenho É curioso Eu tenho feito o melhor que eu posso Com o que eu aprendi Com o que alguns amigos me ensinaram Ué, oito e um Não apareceu? Ué, do que eu? Apareceu sim Mas aparece aqui embaixo? Olha que escroto Tá, mas vamos lá então Eu jurava que aparecia lá em cima também Então Só apareceu aqui embaixo Então vamos aproveitar pra isso Essa anomalia que eu falei E a gente Olha, fiquei conversando e mosquei Antigamente aparecia isso aqui tudo Só tá aparecendo um pouquinho agora Que doideira Certo no mapa? A gente conseguiu pegar três florzinhas Tá bom pra caramba Isso dá uma puta de uma moral na energia A gente precisa de energia Deixando ela lá Foi, a gente vai pegar um ataque Felomenal Fica caralho Olha, não tem ninguém aqui, cara Nossa, pegar isso aqui tudo sozinho Que delícia Vou botar isso aqui pra cá Pra gente ter uma ideia De quanto a gente tá pegando Nossa, estourar uns, sei lá Uns trezentos isso aqui Eu já fico feliz pra caramba Eu acho que a gente vai estourar, hein Não tem ninguém aqui Que maravilha Que maravilha Vamos chegar a trezentos agora Já me deixa extremamente feliz Olha, tem tantas plantinhas Nossa Se pá, a gente chegar a seiscentos disso aqui Só demora muito pra carregar Vai, meu filho Bora que eu quero seiscentos Se pá A gente vai ficar blindão Quem sabe a gente não pega 3.5kk Hoje ainda Olha quantas plantinhas Caraca, eu vou pegar isso tudo solo Meu Deus do céu Meu Deus Perfeito Olha isso, mano Tinha até um carinha aqui Chamado Meliodas Que tinha logado aqui Tudo Que tava aqui também Só que o cara sumiu Olha, 500 Nossa, tem mais três plantinhas ainda Pelo menos o que tá mostrando aqui na tela O que acontece é uma parada legal Que eu tentei falar pra vocês Tá rolando esse evento aqui Bolo Nutella Vitaliano Ele pode Se você juntar uma certa quantidade Você pode trocar por algumas coisas Como a gente já tem os pacotes de montaria A gente não precisa se preocupar com isso Mas o legal disso tudo Então o que eu fiz Como eu não consegui completar o evento top free Que daria um traje E tudo mais O que que eu vou fazer Eu vou tentar Comprar um traje Tá De cash Não sei se vai ser Vai ser difícil Até porque Aqui nesse servidor Quase ninguém Vende nada de cash E Por conta disso O que que eu vou fazer Eu vou Eu tenho a opção de comprar um Que é Um traje Ele é bem feio Bem feio mesmo É Um traje Por gold Se eu não conseguir comprar Porque olha só que legal Deixa eu mostrar aqui Aqui ó Eu já peguei uma parte Desse Aqui ó Pedra de evolução do traje Então a gente vai ter a opção De pegar já o último traje do jogo Assim o último traje lançado Eu vou ter problemas Porque eu preciso de De removedor Então eu vou tentar comprar um cash também Só que Eu não sei quanto que custa É um card cash aqui Então Eu vou ter que Juntar mais gold Tentar vender algumas coisas Pra gente poder tá Acabou? Acabou Caraca A gente fez 750 Meu irmão É muita coisa Tô só olhando aqui Eu jurava que dava mais Mas Tá bom pra caramba 750 Soletos Solamos aqui Os trâmites Estamos com 3 mil Com essa quantidade aqui A gente vai pra 10 mil Significa que nós vamos pegar 4 bolinhas Então vamos lá Começar a encantar aqui Significa que 4 bolinhas Vão dar um super boom Na gente Ou pelo menos espero eu De repente chegar a 3 Já pegamos um pouco de open Eu queria pelo menos pegar 3.5 ck de ataque Mas o que vier tá bom Agora 4.500 Com 3.3 A gente tá com quase 20 ck de HP Próximo agora é 6 mil E acho que não vai chegar não Acho que eu dei uma iludida aí Do 3.5 ck de ataque Mas Pegasse também 3 ck de defesa física Seria legal Próximo agora aqui 8 mil Tá aumentando de 20 ck de encaixe Que a gente não vai chegar A 3.5 não No máximo Talvez 3.4 Peraí A gente vai até passar um pouquinho De 10k Mas a gente continuar fazendo Essa quantidade aqui 10k 3.3 Pegamos 19 ck de ataque Nós pegamos 7.500 Pegar mais 7.500 A gente passa desse E cola nesse aqui Não De repente pega esse Pegar outro evento desse Boladão Deixa eu ver quando que é o Próximo horário do evento As 2 da tarde Então as 2 da tarde Eu vou estar aqui Estou sempre pra estar sozinho de novo Se estiver sozinho de novo Agora a gente já sabe Que só aparece lá embaixo Então fica Mec O que acontece? Hoje é segunda-feira Então eu vou pegar Mais 250 amanhã Aí eu vou pra 700 E na madrugada Eu vou tentar fazer de novo Pra gente pegar os 800 Pra gente estar podendo pegar Aqui a pedra de evolução do traje Ok? Me falaram que Esse evento aqui Ele se Pro Assim Seria prorrogado Por mais uma semana Então deixa eu só dar uma olhada lá Que depois que eu pegar o último O que que valeria a pena pegar pra gente Deixa eu ver aqui Não, eu já posso até pegar mais algumas coisas Olha que legal Um montanha de diversa A gente não precisa Eu achei muito caro Muito caro Eu tive 5 tipos de sorteio por 1700 Eu achei muito caro E o que acontece? Aqui seria interessante a gente pegar 3 dessas Caso na próxima semana Viesse novamente Seria interessante a gente pegar 3 dessa aqui Da 1500 E depois o restante Pegasse tudo de pergaminho Pra gente ir pra A nossa tão sonhada Manopla Ok? Então a gente está A merced Disso aí Nosso baú ainda está Extremamente cheio Eu estou guardando bastante CD Tem bastante coisa pra abrir ainda Tem muito pacotão da sorte aqui Então eu estou guardando Esses pacotão da sorte Pra gente começar A upar a nossa relíquia superior Porém eu estou travado numa coisa Nossa, eu estou doido pra sair dessa asa Pra usar isso aqui tudo de tormento Olha quanta tormenta Então eu estou travado Nessa asa por enquanto Falta bastante Eu estou na 5 A gente tem que ir até 15 E eu quero passar logo dessa asa Pra gente De repente ficar um pouco mais forte Eu peguei mais um pouco aqui De token de fusão da capa Mas Não foi uma coisa que Porra, caraca Muita coisa Vai ajudar pra caramba Não, não vai São coisas básicas Que a gente vai ter que Lutar muito ainda Daqui pra frente Tá ok? Bom gente, muito obrigado Por assistir esse vídeo até aqui Não esqueçam de se inscrever no canal Esqueçam de dar aquele like E acompanhar sempre O mundo das sombras Lembrando que ele sai Toda terça, quinta e sábado Ok? Ao meio dia Muito obrigado por assistindo até aqui Valeu galerinha Partiu